Nós voltamos a falar sobre o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniela Almeida que tem mais informações. Sim, Jaime. Nós estamos aqui com Donizete Fernandes, que é da Coordenação da União Nacional por Moradia Popular. Ele que mora em São Paulo. E o que o senhor acha desse anúncio de 25 mil unidades para as entidades para fazer a autogestão dessa construção de novas moradias populares pelo governo federal? Olha, é muito importante que os movimentos populares de moradia possam ter um programa onde possam construir as suas unidades habitacionais através da autogestão, ou seja, do coletivo. Isso é importante porque a unidade habitacional sai mais barata e com melhor qualidade de vida. A união dos movimentos de moradia já luta por essa ideia desde 1988 e nós estamos muito contentes com essa assinatura de 25 mil unidades. Sim, a prestação cabe no bolso do trabalhador, né? Sim, além disso, da prestação caber no bolso do trabalhador, o que é importante é que o trabalhador está discutindo um projeto de baixo para cima. Ou seja, ele que vai discutir o projeto e a melhor maneira de estar produzindo essas unidades habitacionais. Ele participa também da idealização desse projeto e a casa tem a identidade dele? Esse projeto da Minha Casa Minha Vida em cidades é o que nós vamos levar como experiência inovadora para o Habitat 3 em Quito, na conferência da habitação que vai haver da ONU. Portanto, é um programa que os movimentos de moradia apoiam porque os trabalhadores, as trabalhadoras participam do processo. Nessa modalidade em entidades, isso abarca um número maior de pessoas do que a modalidade individual? Sim, quando se faz a produção através do coletivo, significa que a família está participando, ou seja, a esposa, o marido, os filhos e o movimento trabalha o social dessas famílias para que ela possa dar valor à sua unidade habitacional. Muito obrigada pela entrevista, Donizete, Donizete, que vai participar da mesa, que a presidenta Dilma Rousseff está chegando neste momento e ele vai participar dessa cerimônia de anúncio de 25 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida em entidades. Jaime. Vamos transmitir ao vivo o anúncio da construção de novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida em entidades, cerimônia que começa agora no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. A comunidade popular, Evanisa Rodrigues, da presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores, Partíria Costa, do coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, Marcos Rochinski. A presidenta Dilma Rousseff participa neste momento da cerimônia do anúncio de construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida em entidades. Essa vertente do Minha Casa Minha Vida foi criada em 2009 com o objetivo de tornar a moradia acessível às famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos. Para participar do programa, a entidade precisa estar previamente habilitada pelo Ministério das Cidades e a proposta deve ser selecionada após a análise e aprovação dos projetos pela Caixa Econômica Federal. Atenidade precisa ser selecionada após a análise e aprovação dos projetos pela Caixa Econômica Federal. Atenidade planning realizada pelo Cienseugi英語. Atenidade precisa ser selecionada após a análise de projetos do programa Minha Casa Minha Vida em metade no capital do Ministérioitiọng e Bakailov, a internet brevizo em blind bitches. A gente precisa ser selecionada após a análise da era o nosso mundo daНА 하루 diferen felizes. A gente precisa ser libreta apto times relançado após os projetos da lua ilimida dos exemplos da Nater�ita早ях das c ogn servers. Ó pátria amada, colatada, salve, salve Brasil, sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza Esbelhas forte, empave do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras minhas, teu Brasil é a pátria amada Dos filhos, teu seu sol, Brasil é a gentil A tronada é a brasil Neste momento ouviremos as palavras da ministra das cidades, Inês Magalhães Bom dia a todos e a todas Vou aqui, cumprir o protocolo, cumprimentando e saudando a presidenta Dilma Rousseff A minha companheira, presidente da Caixa, Miriam Belchior Vou cumprimentar aqui o Alberto, o Guilherme, a Bartíria, a Ivaniza O Marcos, o Hamilton, do Banco do Brasil E cumprimentar a minha companheira de muitos anos de trabalho, a Mirna Representando aqui todos os companheiros da Secretaria Nacional de Habitação e do Ministério das Cidades Eu não vou aqui citar nominalmente todos os movimentos do campo e da cidade que estão aqui E que fazem parte do cotidiano nosso lá na Secretaria Nacional de Habitação Durante todo o período que nós estamos lá Eu queria, presidenta, começar falando que ontem nós estávamos em Santarém Fazendo mais uma entrega simultânea de milhares de moradias em cinco estados diferentes desse nosso enorme país Hoje nós estamos aqui assinando simbolicamente contratos do Minha Casa Minha Vida Entidades com entidades rurais e urbanas também de todo o país Isso demonstra que estamos conseguindo superar os vários e grandes desafios que foram apontados Quando nós pensamos o programa Minha Casa Minha Vida lá há sete anos atrás Eram desafios atender a população de mais baixa renda Era um desafio estar presente em todo o território nacional E era também um desafio diferente da conta do atendimento dos diversos atores Como estes atores que estão aqui hoje Os movimentos sociais que fazem, que atuam diretamente na construção da sua moradia Passados sete anos do lançamento do programa Minha Casa Minha Vida Nós podemos dizer que estamos no caminho certo Nós estamos presentes em mais de 5.300 municípios Portanto, em 96% dos municípios do país Há alguma moradia financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida Nas suas diversas faixas de renda 90% dos recursos, dos investimentos da União, especificamente Estão direcionados para as famílias de mais baixa renda Com menos de três salários mínimos E os números das contratações são impressionantes E certamente a senhora vai fazer referência na sua fala Mas hoje, para mim, é um dia especial Ele tem um significado especial Porque, assim como cada uma das lideranças que estão aqui presentes Eu me considero partícipe da luta histórica Pela reforma urbana e por melhores condições de vida no campo Então, para mim, este é um momento especial Presidente, as pessoas que estão aqui hoje Essas lideranças, essas famílias Não são famílias beneficiárias, como nós costumamos chamar Essas pessoas que estão aqui hoje São protagonistas São protagonistas na construção da política implementada Pelo governo do presidente Lula e pelo seu governo São protagonistas até pela construção e pela existência do Ministério das Cidades Foram essas pessoas que, com a sua luta histórica Permitiram que este ministério existisse E permitiram que um programa como esse Tivesse se consolidado como uma política pública de Estado Elas aprenderam não só a debater no Conselho das Cidades As políticas públicas, as políticas urbanas para o país As políticas rurais, lá com o companheiro Rosseto Quando ocupou o ministério E hoje com o companheiro Patrus Elas aprenderam a discutir planilha de orçamento Elas aprenderam a discutir projeto Elas aprenderam a escolher a sua própria casa Desenhar a sua própria moradia E me permita aqui, presidenta Registrar a honra e a alegria Que eu tenho de fazer parte dessa história Hoje, como ministra Mas, sobretudo, nesses anos todos Como secretária nacional de habitação Aí estão as minhas raízes E é daí que eu tiro o entusiasmo Para colocar mais um tijolo Na construção dessa história Que jamais terminará Ainda que por um golpe à democracia Nós venhamos a sofrer algum revés Os governos do presidente Lula e do seu governo Demonstram de forma incontestável Que os nossos sonhos e utopias por um país justo São possíveis de alcançar Por meio de políticas públicas Que permitam o povo acessar os frutos E o resultado do trabalho Moradia é um direito Está previsto na nossa Constituição Ninguém aqui, nenhuma dessas famílias Deve nada à liderança da sua entidade Ou ao presidente da entidade A mim ou nem à senhora Mas o que nós devemos lembrar Que não é qualquer governo Que faria programas como este De empoderamento das entidades Dos movimentos sociais do campo e da cidade E é isso que nós devemos saudar Saudar o compromisso da inclusão social Com o desenvolvimento do país Na construção de cidades melhores E de cidadania no campo Nós mostramos que é possível fazer E creiam São pelos nossos acertos Que conspiram para que não prevaleça A decisão das urnas Querem nos depor não por nossas falhas E problemas que qualquer governo pode ter Mas exatamente pelos nossos acertos Pela opção que fizemos por um Brasil Que não condena a maioria dos seus filhos A pobreza e a exclusão Pelo empoderamento que despertamos no nosso povo Que redescobriu a esperança e a convicção Que o mundo melhora possível É simbólico, portanto, este evento Que é a representação destes empreendimentos E da força de que temos no sonho De construir uma vida melhor Para cada uma das nossas famílias Representadas aqui Por entidades do campo E das cidades Este programa não tem volta Porque nós vamos continuar juntos Sonhando e lutando por cidade E conduções melhores do campo Por um país melhor E trabalhando para transformar sonhos e realidade Isso ninguém nos tira Sairemos daqui fortalecidos Por tudo que fizemos E que demonstramos ser capazes de fazer E por tudo mais que faremos E neste momento Que se renova É nesse momento que se renova a utopia E parafraseando O Fernando Biri E o saudoso Galeano A utopia está lá no horizonte E por mais que eu caminhe Jamais a alcançarei É para isso que serve a utopia Serve para isso Para que eu nunca deixe de caminhar A luta continua E vamos seguir juntos Transformando utopia em realidade Muito obrigada Ouviremos agora A representante da União Nacional Por Moradia Popular Evanisa Rodrigues Bom dia, presidente Bom dia, meus companheiros Minhas companheiras de luta Que estão lá Todos os dias Lutando por moradia digna Bom dia, companheiros Que constroem a reforma urbana Bom dia Os trabalhadores do governo federal Que levam e trabalham todos os dias Para a construção dessas políticas Presidente, há 13 anos atrás Nós entramos pela primeira vez Pela porta da frente desse palácio A gente nunca tinha conseguido Entrar aqui dentro, não E nesses anos todos A gente não construiu só casa A gente construiu Uma política pública Participativa Aonde a população Os segmentos sociais Foram protagonistas Dessa construção Através dos conselhos Das conferências Dos diversos programas Os movimentos foram Atores incansáveis Nesse processo Quando a gente criou Minha Casa Minha Vida Entidades E antes dele O programa Crédito Solidário Foi a primeira vez Que o governo federal Reconheceu A existência E a capacidade Dos movimentos sociais Na produção habitacional E é engraçado Porque a gente vem provando isso Há muitos Há quase 30 anos E todas as vezes Somos questionados Se podemos mesmo fazer Se temos capacidade de fazer Se cabe a nós fazer Mas é porque a gente Não construiu só casa Presidente A gente constrói casa E a gente constrói comunidade A gente constrói casa E a gente constrói cidadão Que vai morar nela A gente constrói casa E constrói uma sociedade melhor É isso que a gente coloca A cada tijolo Que entra numa obra nossa A gente constrói casa Na diversidade maravilhosa Desse nosso país É casa com índio Com quilombola Com população rural Com população urbana É prédio É casa terra É condomínio Porque esse país Precisa disso Não adianta um tipo só Não tem um modelo de casa Para a gente colocar Teria que colocar um mosaico Maravilhoso aqui Com todos os tipos De experiências Porque a luta Também é diversa Por isso O papel do movimento social Não é E nunca foi Construir casa Mas é construir Uma sociedade melhor Uma sociedade mais justa E é isso Que a gente está fazendo Porque essa sociedade Que vai se fortalecendo Desde a comunidade Entende já Algumas coisas Uma delas É que moradia Não é mercadoria Moradia É um direito social E a gente não vai aceitar Esse retrocesso A gente disputa Lugar nessa cidade Um lugar Para nós podemos viver Em paz Criar nossos filhos Viver com dignidade E isso é fazer Reforma urbana Na prática De reservar lugar Para as pessoas Morarem E viverem Isso é fazer Reforma urbana Na prática As nossas ocupações Presidente São a forma De a gente dizer Gritar A berrar Que essa cidade Que é capitalista E excludente Tem sim Que reservar Um lugar Para os mais pobres Morarem Por isso que as ocupações Como hoje A gente pode dizer A Vila Soma Podemos dizer A Vila Maria Podemos dizer A ocupação de Manaus A ocupação do Horto São resistência Espaço de resistência Contra essa cidade excludente Por isso que a gente Está muito contente Desse reconhecimento Que nesses últimos 13 anos A gente veio avançar E que precisa avançar Cada vez mais Do papel Do movimento social Na construção Dessa política Na construção De uma sociedade melhor Nós não reconhecemos Quem quer tomar o poder De forma ilegítima Porque não é assim Que se constrói O voto foi garantido Uma conquista dura E muitos que estão aqui E a senhora principalmente Sabe quanto custou A gente não vai Deixar tomar de assalto Esse direito E construindo com tantos Sacrifícios Com tanta gente Esse golpe Não é só contra o governo É contra a classe Trabalhadora É contra os direitos Sociais É contra É contra a capacidade Da senzala Levantar e dizer Casa grande Nunca mais A casa que nós quisermos É a casa de todos Essa é a casa Do Minha Casa Minha Vida É a casa que nós estamos construindo A sociedade A sociedade A sociedade amadureceu A sociedade não aceita Retrocesso Nós vamos E nos comprometemos De estar juntos Para construir Essa resistência Em qualquer situação Que venha a acontecer Nós vamos continuar Unidos Vamos continuar Trabalhando Vamos continuar Com a bandeira Da democracia Da justiça E dos direitos sociais Em todos os lugares Isso a gente Pode garantir Essa bandeira Continuará Nas nossas mãos E sabemos que a senhora Será que está lá Junto com a gente E como diria O nosso companheiro E primeiro ministro Das cidades Olívio Dutra O que eu desejo Para todos nós É uma boa luta Obrigada 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 Para uso da palavra O presidente Da Confederação Nacional Dos Trabalhadores Na Agricultura Alberto Brock Queridos Companheiros Queridas Companheiras De luta Muito bom dia É com imensa alegria Que eu quero Cumprimentar A nossa querida Presidenta Da República Dilma Rousseff Quero cumprimentar A ministra da cidade Inês Magalhães Quero cumprimentar A presidenta Da Caixa Econômica Federal Miriam Belsior Quero cumprimentar Os meus colegas De movimentos sociais Urbanos Erurais Presentes Neste ato Saudar Todos os ministros E ministras Deputados Deputadas Autoridades Do governo Em especial A todo o povo Aqui presente Do campo E da cidade Especialmente Os nossos diretores Diretoras Da CONTAG Especialmente As federações De Minas Gerais Goiás Distrito Federal Aos trabalhadores E trabalhadores Da agricultura Familiar Presentes Neste ato E queria dizer Que ontem De manhã O Brasil Amanheceu Com uma Bela notícia O Supremo Tribunal Federal Caçou Suspendeu O mandato De um dos maiores Corruptos Deste Brasil O presidente Da Câmara Federal Que pena Que fizeram Isso tarde Demais Só agora Mas a gente Do campo Costuma dizer Melhor tarde Do que nunca Por isso Nós continuaremos Na nossa luta Por democracia Porque quando Se ameaça A democracia Ou se interrompe Os processos Democráticos Tão caro Para o povo Brasileiro A gente sabe Quem é Que sobra mais É o povo Que sofre mais E nós Não estamos Dispostos Em nenhum Momento Voltar Para trás Em qualquer Política Conquistada Com muito Esforço Do povo E uma Delas Está aqui Minha Casa Minha Vida Que programa Fundamental Para todo O povo Mas especialmente Para o povo Trabalhador Da roça Do campo Onde as dificuldades São enormes Imagine A nossa luta Marcos Para a gente Quantas vezes Nas nossas Reivindicações A gente chegava Para o governo E dizia Nós precisamos Um programa De construção De casa E eles diziam Para nós Mas casa Não dá lucro Como é que vocês Vão ter um programa Para casa Então a gente Até conquistava Um programa Para as Pucilga Dos nossos Porcos Nós conquistava Um programa Das estrevaria Para as nossas Vacas Mas nunca Nós conquistamos Uma política De moradia Para as pessoas Para os Trabalhadores Essa é a primeira Vez na história Do nosso País E vocês Não imaginem O que é Chegar na casa De um trabalhador Rural Muitas vezes Morando Em pau a pique Muitas vezes E quantos ainda Moram nas casas De Itaipa Não é que é feio Morar numa casa De Itaipa Não Mas é o direito Da dignidade De uma pessoa Também ter o direito De uma casa melhor Vocês não imaginem A autoestima Dessas pessoas Quando lhe é Entregue Uma casa Para uma mulher Camponesa Para um trabalhador Rural Quando lhe chega Energia elétrica São coisas Fundamentais O país Precisa Pensar melhor Sobre essas Políticas Por isso Nós queremos Destacar a importância Deste programa Mas principalmente Miriam E ministra A forma Como é feita Com a participação Social Com os sindicatos Com as nossas Cooperativas Com as nossas Associações Com os nossos Mutirões A gente Ajudando Fazer Essas conquistas Têm um simbolismo Tão quanto O produto Que é a casa Por isso Nós reconhecemos Presidenta Dilma Nesse momento O esforço Deste ato Que coroa Esta política Por isso Em todo o Brasil Nós comemoramos E nós estimulamos A lutar Mais Até agora No campo Foram mais De 170 mil Casas Nós ainda Precisamos Lá perto De um milhão Para atender Todo mundo Por isso Uma política Como essa Nunca mais Voltar Para trás Nunca mais Porque nós Não vamos Deixar Viva O grande Programa Do campo E da cidade Minha casa E minha vida Viva a democracia Ouviremos agora As palavras Do coordenador Nacional Do movimento Dos trabalhadores Sem teto Guilherme Boulos Bom dia A todos Companheiros E companheiras Bom dia Presidenta Dilma Ministro Inês Miriam Todos os presentes É importante Nessa manhã Nós Valorizarmos O que é O gesto Que representa Esse ato De hoje O ato De assinatura De uma série De contratos Do programa Minha casa Minha vida Entidades Que é um gesto Importante Pelo menos Pelo menos Por duas razões Primeiro porque Aponta Que a saída Para os problemas Econômicos Do país Não é reduzindo Investimento É aumentando Investimento público É aumentando É aumentando O programa social Segundo E fundamentalmente Porque Valoriza O trabalho De parceria Com os movimentos Sociais Organizados E aí é importante Dizer uma coisa Muito se falou Do minha casa Minha vida Entidades Que movimento Não teria condição De gerir obra Que movimento Não teria condição De receber Recurso público Para poder Fazer moradia Popular Mas esses Mesmos Que andam Falando isso Por aí Com o intuito De acabar De liquidar Com o programa Social Não dizem Que as maiores E melhores Moradias Do programa Minha casa Minha vida São aquelas Feitas pelas Entidades São aquelas Em que o movimento Social Faz o projeto E gerencia A obra Nós temos Muitos exemplos Presidenta Dilma Já falamos aqui Várias vezes A senhora Conhece Com o mesmo Dinheiro Que as construtoras Fazem 40 metros Quadrados Os movimentos Sociais Fazem 60 65 Metros Quadrados Com muito Mais qualidade Organizando O povo Com elevador Com varanda Ora Como dizer Que um programa Desse É um programa Que não vai Adiante Se é Para procurar Problema Vá procurar Não das construtoras Que fazem menos Com o mesmo Dinheiro E não Dos movimentos Organizados Mas agora Esse ato Talvez seja Mais simbólico Ainda Pelo momento Em que ele Ocorre E pelo risco Real E iminente De retrocessos No nosso País Primeiramente De retrocessos Institucionais Porque é importante Que se diga Que se reafirme E que se diga Quantas vezes For necessário Que há um golpe Em curso No Brasil Um golpe Um golpe Que passou Na Câmara Dos Deputados Conduzido Pelo senhor Eduardo Cunha O maior Bandido Da história Recente Do parlamento Brasileiro E que é verdade O companheiro Lembrou aqui Foi afastado Ontem Muito bom O senhor Eduardo Cunha Se afastado Agora nós temos Que perguntar Por que Que não foi Afastado Antes O pedido De afastamento Dele Foi de dezembro Do ano passado Por que Demorar Quatro meses Para afastar Esse cidadão Sendo que Já tinha provado Que tinha conta Na Suíça Tinha provado Que tinha Chaque Com empresas E com parlamentares Por que Demorar Quatro meses O país Quer saber Disso Porque Esse cidadão Vem Faz o trabalho Sujo Depois Vai embora E aí Tem gente Que diz Para querer Higienizar Um eventual Governo Golpista Não tem Nada De higiênico No golpismo Nesse país Nem com Muito Desinfetante Vão Higienizar O golpe Que está Ocorrendo Nesse país E é importante Que a gente Diga isso Agora Nesse momento A semana que vem Nós vamos ter Uma votação No Senado E para aqueles Que duvidam Que é golpe Porque impeachment Na nossa Constituição É com crime De responsabilidade O crime De responsabilidade Que estão Atribuindo A senhora Presidenta É pedalada Fiscal E qual Não é a Surpresa Do país Quando botam Como relator Do processo No Senado Um ex-governador Que fez pedalada Fiscal No seu mandato Como pode Isso Mais do que Pedalada Fiscal Desviou Recurso Da saúde E botou Dinheiro De vacina De cavalo Na saúde Em Minas Gerais Fez Cavalgada Fiscal Não foi Nem pedalada Fiscal Esse senhor E quer Relatar Impeachment No país É golpe Se diga De forma Muito clara É golpe É golpe É golpe O que está Ocorrendo No país Agora É importante Que saibam Que O jogo Não está Jogado Uma coisa É o jogo Jogado No carpete Da Câmara E no Senado Outra coisa É o jogo Jogado Nas ruas Desse país E ali O papo É outro Ali Os golpistas Já estão Sendo denunciados E desmascarados Ali O povo Está mobilizado Para resistir Esse golpe Queria dizer Também Que Este golpe Vem junto Com uma ameaça Brutal De retrocessos Sociais Isso tem Tudo a ver Com o que vai ser Assinado hoje Com o programa Minha Casa Minha Vida Porque Essa turma A turma do golpe No Brasil Quer fazer o povo Pagar o pato É isso que eles querem Com esse processo Ameaçando Programas sociais Já está dito aí Quer dizer Que não vai cortar Programa social Mas dizer Que vai tirar Recurso do FGTS E que vai cortar Subsídio Sem recurso do FGTS Sem subsídio Não tem Minha Casa Minha Vida Não tem Bolsa Família Não tem Programa social No Brasil Então É preciso Que todos Tenham claro O que está em jogo Cortar Programas sociais Atacar Direitos sociais É a receita Para convulsionar O Brasil É importante Que eles entendam Isso Queremos dizer Aqui de forma Muito clara Para aqueles Que querem Ameaçar A democracia E ameaçar Os direitos sociais No Brasil Não mexam Não mexam Com as conquistas Históricas Do povo brasileiro Não mexam Com isso A luta Está na rua Há coisa Por se fazer Hoje Vai se assinar Os contratos Nós esperamos A seleção Que vai ocorrer Dos demais Projetos Há casos Presidenta Que a gente espera Que possam ser resolvidos Também nos próximos dias Como da Ocupação Vila Soma Em Sumaré Da Ocupação Vila Marim Em São Paulo Da Glória Em Uberlândia E vários outros Que estão em vias De solução Mas uma coisa É certa Nisso tudo Nós Estamos nas ruas Nós dizíamos Que não ia ter golpe Ia ter luta A luta Já está acontecendo Durante Os últimos meses O país Foi palco De uma tomada Das ruas Pelos setores Populares Como não se via Há muitos anos Na resistência Democrática A esse golpe Em defesa Dos direitos sociais Foi também No último dia 28 Com a mobilização Da Povo Sem Medo E também As mobilizações De rua Como a que está Acontecendo Neste momento Com a brava Ocupação Dos estudantes Na Assembleia Legislativa De São Paulo Contra esses dois pesos E duas medidas Contra a gente Que acusa Corrupção Nos outros E rouba A merenda Das crianças Como a que houve Hoje cedo Lamentavelmente reprimida Pela Polícia De São Paulo Na ocupação Das ETECs E como a que ocorrerá No próximo dia 10 Numa grande paralisação Pelo país Dos movimentos populares Nossa firmeza É clara E nosso dito É um só Presidenta Nenhum passo Atrás Não tenha rego E barraremos Nas ruas Esse golpe E qualquer retrocesso Aos programas E aos direitos sociais Não vai ter golpe 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 Senhoras e senhores Convidamos agora A presidenta da república A ministra das cidades A acompanhar a assinatura De contratos Que simbolizam As 25 mil unidades habitacionais A serem construídas Em todo o território nacional Assinam os contratos A presidente da caixa Miriam Belchior E os seguintes beneficiários Francisca Souza Silva E José Alma Alves de Oliveira Representando a associação comunitária Pequiá De baixo 312 unidades habitacionais Em Açailândia No Maranhão Aplausos 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 Nós estamos acompanhando direto do Palácio do Planalto a cerimônia de anúncio de construção de novas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Neste momento as autoridades presentes assinam os contratos de 25 mil residências do programa Minha Casa Minha Vida Entidades Rurais e Urbanas. O programa é ligado à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades e é dirigido a famílias com renda familiar mensal bruta de até R$ 1.600,00, estimulando o cooperativismo e a participação da população na solução dos problemas habitacionais. Até agora essa modalidade do Minha Casa Minha Vida já contratou a construção de mais de 60 mil moradias urbanas e quase 180 mil moradias rurais. Mais informações sobre o programa Minha Casa Minha Vida Entidades Rurais e Urbanas estão disponíveis no site da Caixa Econômica Federal, caixa.gov.br. Alessandra Aparecida dos Santos e Cristiane Oliveira Dantas, representando o movimento dos trabalhadores Sem Terra Leste 1, mutirões Dorothy Stang, Martin Luther King e Jerônimo Alves, 700 unidades habitacionais em São Paulo, capital. A CIDADE NO BRASILA Dantas, Para participar do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, as organizações precisam estar previamente habilitadas pelo Ministério das Cidades e a proposta deve ser selecionada após a análise e aprovação dos projetos pela Caixa Econômica Federal. O processo de escolha das famílias deve ser transparente, Por isso, é obrigatória a publicação dos critérios de seleção nos meios de comunicação do município, onde será realizado o empreendimento. Representando a Associação dos Moradores do Acampamento Esperança de um Novo Milênio, início da construção dos empreendimentos Santo Dias e Novo Pinheirinho, 910 unidades habitacionais em Santo André, São Paulo. A CIDADE NO BRASILA Dantas, Suelen Aires, representando a Sociedade de Apoio à Luta por Moradia, Empreendimento Barros 1, 500 unidades habitacionais em Araguaína, Tocantins. A CIDADE NO BRASILA Dantas, Veneranda Elias, representando a Federação das Associações Comunitárias e Moradores do Tocantins, Empreendimento Parque da Praia, 160 unidades habitacionais em Palmas, Tocantins. Neste momento, a senhora Veneranda Elias, representando a Federação das Associações Comunitárias e Moradores do Tocantins, Empreendimento Parque da Praia, Assina o contrato que simboliza as unidades habitacionais que serão construídas em todo o território nacional por meio do programa Minha Casa, Minha Vida e Entidades. Nesse empreendimento de Palmas, são 160 unidades habitacionais. Neste momento, o representante da comunidade negra, rural, quilombola, em Garanhuns, Pernambuco, assina o contrato com o programa Minha Casa, Minha Vida, Entidades Rurais e Urbanas. No total, 11 organizações estão participando desta cerimônia de contratação simultânea de 25 mil unidades habitacionais. ...aparecido Braga, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Dezoito unidades habitacionais em Rubiataba, Goiás. Nós estamos acompanhando a cerimônia de contratação de 25 mil residências do programa Minha Casa, Minha Vida, Entidades Rurais e Urbanas. O objetivo do programa é tornar a moradia acessível às famílias, de maneira organizada, através de cooperativas habitacionais, associações e entidades privadas sem fins lucrativos. Neste momento, representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar estão assinando o contrato para a construção de unidades habitacionais em Rubiataba, Goiás. Maria Célia dos Santos Ribeiro, do Movimento Camponês Popular, Assentamento Pequeno William, 44 Unidades Habitacionais, em Damianópolis, Goiás. A senhora Maria Célia dos Santos Ribeiro, do Movimento Camponês Popular, no assentamento Pequeno William, assina um contrato para a construção de 44 unidades habitacionais em Damianópolis, Goiás. No total, hoje estão sendo assinados contratos simultâneos de 25 mil unidades habitacionais. O que é o Dias Abreu, do MST, representando os assentados da Reforma Agrária, 21 unidades habitacionais em Planaltina, Distrito Federal. Representante do MST, falando em nome dos assentados da Reforma Agrária, assina o contrato para a construção de 21 unidades habitacionais em Planaltina, aqui no Distrito Federal. Hoje, nesta cerimônia, estão sendo contratadas, de maneira simultânea, 25 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, Entidades Rurais e Urbanas. No total, 11 entidades participam da cerimônia no Palácio do Planalto, junto com a presidenta Dilma Rousseff, a presidenta da Caixa Econômica Federal e a ministra das cidades, além de demais autoridades. O processo de escolha das famílias que recebem essas moradias deve ser transparente, por isso, é obrigatória a publicação dos critérios de seleção nos meios de comunicação do município, onde será realizado o empreendimento. Até agora, nessa modalidade do Minha Casa Minha Vida Entidades, já foram contratadas a construção de mais de 60 mil moradias urbanas e quase 180 mil moradias rurais. Daniela da Silva Soares e Alex Soares, integrantes da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura, 28 unidades habitacionais em Alfredo Wagner, Santa Catarina. As entidades que participam da cerimônia estão contratando unidades habitacionais no Maranhão, em São Paulo, no Tocantins, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em Goiás, no Distrito Federal e também em Santa Catarina. São estes que, neste momento, assinam o contrato, representando a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura, contratando 28 unidades habitacionais em Alfredo Wagner, município de Santa Catarina. Senhoras e senhores, Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos e a todas. Vocês viram como é que as mulheres, assim, estão presentes nesse movimento de moradias, né? Então, queria cumprimentar aqui os ministros de Estado presentes, a ministra Inês Magalhães, ministra das Cidades, o ministro Aloysio Mercadante, da Educação, o ministro da Saúde, Agenor Álvares, o ministro do Trabalho e da Previdência, Miguel Rosseto, e a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, a Nilma Lino Gomes. Queria cumprimentar os deputados federais aqui presentes, o João Daniel, o Marcon e o Nil do Tato. Queria cumprimentar os secretários especiais, a Leonora Menicuzzi, da Política para as Mulheres, e o Reunaldo Barros, da Promoção da Igualdade Racial. Queria cumprimentar a presidência da Caixa Econômica, a Miriam Belchior. E aí quero cumprimentar os representantes dos movimentos sociais. A Evanisa Rodrigues, coordenadora... A Evanisa Rodrigues, coordenadora nacional da União Nacional por Moradia Popular. O Guilherme Boulos, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O nosso Alberto Brock, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A Bartíria Costa, presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores. O Marco Rochinski, coordenador geral da FETRAF. O Alexandre Conceição, coordenador do MST. O Walter Monteiro, coordenador nacional da Central dos Movimentos Populares. O Miguel Lobato Silva, coordenador nacional do Movimento de Luta pela Moradia. O Wellington Bernardo, coordenador do Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas. José Mário de Souza, do Movimento de Luta pela Terra. A Sandra Aparecida Alves, do Movimento Camponês Popular. Em nome deles, eu quero cumprimentar aqui todos os companheiros e as companheiras dos movimentos sociais, urbanos e rurais que estão hoje aqui nessa cerimônia. Quero também cumprimentar os beneficiários aqui, que passaram e assinaram em nome dos 25 mil contratos que estão sendo efetivados a partir de hoje. Cumprimentar os senhores fotógrafos, os senhores jornalistas e cinegrafistas. Eu acredito que a questão da moradia é uma das mais importantes questões quando a gente fala de duas coisas, de direitos sociais e oportunidades. A moradia é, sem sombra de dúvida, uma conquista histórica para uma família. Mas ainda, quando essa moradia é fruto de uma luta, ela não é fruto de uma dádiva, é fruto de uma luta. Sem discussão, não há controvérsia sobre isso, mas eu vou reiterar. Todo o programa Minha Casa Minha Vida decorre de um movimento de moradias, que foi aquela iniciativa popular em que se conseguiu um conjunto de assinaturas e, a partir daí, foi feita uma lei, a lei do FINIS, a lei da habitação de interesse social. Quando nós fomos avaliar a questão da habitação, o que nós vimos? Tinha o FINIS, tinha um conjunto de programas, todos eles, todos eles, pequenos programas. De uma certa forma, a gente podia chamar aquilo, era de programa piloto. Qual era o problema? Um país com 204 milhões de pessoas, com uma histórica desigualdade, com um mundo de passivo social, não podia ser atendido por um programa que não tivesse a sua dimensão. Daí nós pensamos num programa novo. Esse programa novo tinha de ter escala, tinha de ter tamanho. Por quê? Porque as demandas eram imensas. As pessoas que não tinham moradia. E aí, junto com os movimentos de moradia, junto com toda essa luta que vinha e que desagou nessa lei de iniciativa popular, nós colhemos um conjunto, um conjunto de sugestões. E chegamos, também discutindo com empresários, chegamos ao Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele, de início, pareceu que seria uma ousadia da nossa parte tentar fazer um milhão de casas, um milhão de apartamentos. E disseram isso. Eu quero lembrar que no programa, aliás, na minha campanha de 2010, porque esse programa foi lançado em 2009, mas ele maturou em 2010, ali que nós começamos a contratar. Era o governo do presidente Lula. Então, o que acontecia? Não tinha essa prova concreta que nós vemos aqui hoje quando se diz que vocês construíram moradias, que tem moradias de qualidade. Eu estava dizendo para a Miriam, são de qualidade. Não há, e é importante que a imprensa escute isso, não há controvérsia sobre a qualidade da moradia, dos movimentos, do chamado Minha Casa Minha Vida, entidades. Não há. Pelo contrário, o que se verifica são moradias de elevada qualidade. Mas nós não sabíamos disso quando contratamos um milhão de casas. Não tinha isso. E aí, aquele pessoal que sempre fala mal dizia que esse programa Minha Casa Minha Vida tinha sido feito por questões eleitorais, puramente por questões eleitorais. Bom, nós contratamos um milhão de moradias, então, ao longo do ano de 2010. E começamos a construí-las. E, ao mesmo tempo, quando cheguei, fui eleita por vocês e cheguei ao governo, aí a gente já tinha experiência. Aí nós falamos, é possível contratar mais. E a gente foi ousado. Vamos contratar 2.750.000. De cara não era 2.750.000. A gente começou de baixo, de 2 milhões. Aí depois foi 2.500.000. E depois chegamos a 2.750.000 no meu primeiro mandato. Por que eu estou falando esses números? Estou falando esses números? Porque agora nós demos mais um passo. Vamos contratar mais 2.000.000. Com isso, no final de 2018, a nossa meta é essas 2.750.000 do meu primeiro mandato, o milhão do segundo mandato do Lula, mais esses 2.000.000, dando 5.750.000. E aí nós teremos chegado à seguinte situação. De cada oito brasileiros, um terá tido sua casa pelo Minha Casa Minha Vida. Acredito, acredito que não só vai ser necessário mais contratações, porque esse passivo é muito elevado, porque ao longo da história não houve, não houve programa habitacional desse porte. Então, ainda há muito o que fazer, mas eu quero fazer esse balanço, porque eu acredito que esse balanço mostra a força desse programa. Sabe quantos que nós já conseguimos entregar? Dois milhões e seiscentos e poucos mil. Dois milhões e seiscentas e poucas mil casas. Além disso, estão contratadas em construção, mais um milhão e setenta, um milhão e quinhentos e setenta por aí. Porque todo dia aumenta o número. Você nunca tem esse número? Amanhã vai ser diferente de hoje. Nós não conseguimos acompanhar a velocidade em que ele cresce. Ontem mesmo eu entreguei mais de seis mil moradias. Então, o que acontece? Acontece que esse ato é muito importante. Nós acreditamos que o movimento Entidades vai passar a ter um papel mais expressivo dentro do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque vocês aprenderam também. Todos nós aqui aprendemos a fazer, porque no Brasil não faziam moradia popular. Não era da pauta fazer moradia popular. Por que não? Porque só tem um jeito de fazer moradia popular. Não tem dois jeitos. Tem de fazer a prestação caber no bolso daquela família. Se não couber no bolso, não tem programa que seja adequado à sua população. Não interessa a teoria para outro país. Interessa a realidade concreta do nosso. E aí tem de caber no bolso. E por isso é que o Estado brasileiro tem de pegar o dinheiro dos impostos e colocar sobre a forma de subsídio para as famílias de menor renda. Senão elas não têm acesso à casa própria. Porque não é compatível. Não é compatível que a pessoa fique para comprar uma casa, ela pare de comer, ela pare de colocar os filhos na escola, ela não tem como comprar roupa. Enfim, é inviável se não tiver a presença do Estado. E aí eu me orgulho muito de uma característica do Minha Casa Minha Vida. É que ele não utiliza o fato das pessoas receberem uma moradia para manipulá-las. O programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um princípio. O uso do imposto é um uso fundamentalmente um uso que nós devemos aos milhões de brasileiros que ao longo dos mais de 500 anos desde o descobrimento não têm, não tiveram e se não tivesse o Minha Casa Minha Vida não teriam acesso à moradia. Um governo faz escolhas e nós escolhemos usar o dinheiro dos impostos para viabilizar o programa Minha Casa Minha Vida. Com isso, com isso, todo o Brasil ganha. Não é só quem tem acesso à casa, não é só. É o Brasil inteiro que ganha. Ganha porque nós garantimos que a população tenha a segurança de construir a sua família. Aqui falaram, é moradia e cidadania. Ganha porque tem de ter esse compromisso com a cidadania. E também porque é mais fácil, a gente sabe que é muito mais fácil criar uma família, criar jovens, adolescentes e crianças num espaço comunitário protegido. É isso que nós achamos que é o papel importante do movimento de moradias. dar também esse sinal. O movimento de moradias, entidades, aliás, o Minha Casa Minha Vida, as entidades, ele permite uma outra característica que eu considero importante. Ele permite que a gente atenda também a diversidade, a imensa diversidade das demandas na área do Minha Casa Minha Vida. Vocês viram aqui que não só do campo, mas também nas cidades e também quilombolas, enfim, todas as populações, até nós temos uma construção indígena que é de muito boa qualidade e representa também um respeito à cultura indígena. Então, por tudo isso, eu considero que esse é um dos programas mais importantes. E aí, eu queria discutir uma questão com vocês. Eu tenho escutado, mas tenho sobretudo lido nos próprios jornais que tem gente... Nós chegamos lá daqui a pouco. Tem gente... Tem gente defendendo que os programas sociais precisam de ter foco. Foco. Eu acho que a teoria do foco é uma teoria que se conhece. É uma teoria de segmentos de algumas instituições multilaterais. O que elas dizem? O que elas dizem? Elas dizem o seguinte, um programa social tem de ter foco e esse foco tem de ser reduzido. Porque se ele for amplo, quanto mais amplo for o foco, mais deseconomias se criam. Então, o programa tem de ter um foco reduzido, assim como o Estado tem de ser mínimo. A teoria do foco se expressou recentemente no nosso país através de uma proposta. Qual era a proposta? É pagar o Bolsa Família só para 5% da população, o que daria 10 milhões de pessoas. Qual é a tese? É que se você fizer isso, pagar só para 5 milhões de pessoas, aliás, para 5%, 10 milhões de pessoas, você teria um ganho, você gastaria menos. Agora, o Bolsa Família hoje, ele contempla 47 milhões de pessoas. Seria como, então, para fazer só com 10 milhões, eu tinha de fazer o quê? tirar 36 milhões, 36 milhões, quase 37 milhões e deixá-los à margem, porque eles não precisam, porque assim que eles conseguirem uma ocupação, eles que se virem. Agora, o programa Bolsa Família é feito para criança, não é para adulto. Ele foi feito para criança e para adolescente. Foi feito tanto que a condicionalidade dele é levar filho na escola e fazer as crianças terem vacina. É óbvio que ele garante uma renda mínima, uma pequena renda mínima, porque a gente sabe, e quem recebe prioritariamente é a mulher, porque a gente sabe que mulher vai gastar aquele dinheiro na alimentação da criança. Ora, focar esse programa é nada mais, nada menos do que reduzi-lo a pó. é tirar dele aquilo que é a ideia dele, é garantir essa renda mínima para as crianças. E com isso, criar as condições para que as famílias tenham um horizonte em que permita que nós não tenhamos fome no nosso país, por exemplo, a mesma coisa com Minha Casa Minha Vida. Focar o Minha Casa Minha Vida é reduzir a importância do Minha Casa Minha Vida, transformá-lo mais uma vez em programa piloto, porque é só o que eles sabem fazer, programa piloto. Por que que eu estou falando isso hoje? Primeiro porque nós estamos aqui nessa cerimônia, mas, sobretudo, porque eu tenho consciência de uma coisa. Este processo de golpe não é exclusivamente um golpe contra o meu mandato. É um golpe contra o meu mandato, sim. Por quê? É um impeachment, um impeachment que não tem base legal. Tudo isso nós sabemos, não tem base legal. Mas, na verdade, ele não é só um impeachment sem base legal sendo um golpe. Não é isso, não. Eu fui eleita com 54 milhões de votos e um programa. Eu fui eleita com um programa. Fui eleita com um programa. No meu programa estava lá escrito Minha Casa Minha Vida. Como é que você, se você não quer um certo tipo de política, como é que se fazia na América Latina? Simples, se dava um golpe de Estado. Nos anos 60, 70, aqui na América Latina, os golpes eram armados e foram dados do sul do continente até o norte do continente através de armas, baionetas e utilizando também as forças armadas daqueles países. Esse processo foi superado. E aí, como é que é que eu vou não gostando dos programas que um governo implementa? Como é que eu vou tirar o governo, se ele foi eleito? E se eu, se eu considero difícil disputar eleições diretas, porque se eu chegar na eleição direta e falar assim eu vou acabar com uma parte do Minha Casa Minha Vida, eu vou tirar 36 milhões de pessoas do Bolsa Família, quem é que vota num programa desses? Ninguém. Então, na verdade, nós vivemos um impeachment, um impeachment golpista, porque não tem base real, nós todos sabemos, é ridícula essa questão das pedaladas fiscais, porque, caso contrário, eu não entendo por quê. Se nos governos anteriores a mim todos os presidentes usarem as mesmas práticas que eu usei, iguais aos meus decretos, tem 30 decretos durante o período Fernando Henrique Cardoso, 30 decretos. E naquela época não era crime e hoje é. Bom, mas tirando essa parte que todos nós já sabemos, o que é que está em questão mesmo? Está em questão uma eleição indireta que é travestida de impeachment. Por quê? Porque vão querer, na maior cara de pau, aplicar um programa que não foi o programa referendado nas urnas. Por isso é que eu comecei, eu comecei com essa questão do foco, o foco. Além disso, eu gostaria também de dizer aos senhores que o meu processo é um processo tão violento, por quê? Como é que ele foi feito? Foi necessário uma pessoa destituída de princípios morais e éticos, acusada de lavagem de dinheiro, de contas no exterior para perpetrar o golpe. Ontem, o Supremo disse que o senhor Eduardo Cunha era uma pessoa que usava de práticas condenáveis. Uma das práticas mais condenáveis foi a chantagem explícita feita pelo senhor Eduardo Cunha com o governo, o meu governo. Quando? Quando ele entra com o processo de impeachment, e não preciso de ser eu a falar, os senhores podem olhar nos jornais daquele momento, o quê que acontece? Ele ameaça o governo da seguinte forma. Se vocês não derem três votos para impedir que a comissão de ética da Câmara me condene, ou seja, me deem três votos favoráveis a mim, caso contrário, eu aceito, porque quem aceita o pedido de impeachment é o presidente da Câmara. Então, essa é uma questão tão descarada que o advogado do PSDB, ex-ministro do senhor Fernando Henrique Cardoso, que entra com o meu processo, ele que entrou com o processo de impeachment, que foi lá e redigiu esse pedido, ele disse a respeito do ato do senhor Eduardo Cunha, chantagem explícita. Não era chantagem explícita só, é golpe explícito. Além de golpe explícito, é desvio de poder. Então, o pecado original deste processo não pode ficar escondido. E aí, não vamos nos iludir. Todos aqueles que são beneficiários desse processo, por exemplo, infelizmente, aqueles que estão usurpando o poder, infelizmente, o senhor vice-presidente da República, são cúmplices, são cúmplices de um processo extremamente grave. A garantia que eu tenho é que isso está registrado. O registro está onde? Óbvio que está nos papéis, mas está, sobretudo, nas nossas consciências, na consciência do povo brasileiro. É aí que está o mais importante registro. E é aí que nós sabemos que a história deixará bem claro quem é quem nesse processo. E mais, eu tenho absoluta certeza que, por isso, sempre quiseram que eu renunciasse. Porque eu sou, eu já disse isso antes, eu sou muito incômoda. Primeiro, porque eu sou a presidenta eleita. Segundo, porque eu não cometi nenhum crime. Terceiro, porque se eu renuncio, eu deixo e enterro a prova viva de um golpe absolutamente sem base legal e que tem por objetivo ferir interesses e ferir conquistas adquiridas ao longo dos últimos 13 anos. Eu tenho a disposição de resistir. Resistirei até o último dia. E quero dizer aos senhores que eu agradeço o fato, e eu percebo isso, que os senhores sabem o que está acontecendo. E que, por isso, eu agradeço toda a solidariedade que eu recebo. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Essa foi a cerimônia do anúncio de construção, de contratação de 25 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. O programa foi criado em 2009 com o objetivo de tornar a moradia acessível às famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos. Para participar do programa, a entidade precisa estar previamente habilitada pelo Ministério das Cidades e a proposta deve ser selecionada após a análise e aprovação dos projetos pela Caixa Econômica Federal. O processo de escolha das famílias deve ser transparente. Por isso, é obrigatória a publicação dos critérios de seleção nos meios de comunicação dos municípios onde serão realizados os empreendimentos. O programa, que é ligado à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, é dirigido a famílias de renda familiar mensal bruta de até R$ 1.600,00, e estimula o cooperativismo e a participação da população na solução dos problemas habitacionais. Segundo a Ministra das Cidades, até agora, essa modalidade do Minha Casa Minha Vida já contratou a construção de mais de 60 mil moradias urbanas e quase 180 mil moradias rurais. O site da Caixa Econômica Federal tem todas as informações sobre o programa. O endereço é caixa.gov.br. E o nosso repórter Leonardo Meira, em São Paulo, visitou alguns apartamentos que estão sendo construídos por meio do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Ele conversou com algumas pessoas que são responsáveis pelo empreendimento para ajudar a gente a compreender melhor a dimensão desse programa. Vamos acompanhar. Esse aqui é um dos quase 400 apartamentos que estão sendo construídos aqui no Residencial José Maria Amaral, que fica na cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, e é pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades. E aqui, as famílias também têm que arregaçar as mangas e participar da obra, né, Daniela? Como que é feito esse processo? Então, o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, ele é feito através da autogestão, onde o governo passa o recurso para o movimento, que faz toda a administração juntamente com as famílias. Então, a gente faz contratação de microempreitas, a compra do material da obra. Aos finais de semana, os mutirantes fazem aquele trabalho de formiguinha, mas, pois, é muito fundamental, né, para estar valorizando mesmo a moradia. E é isso, né? E, diante de tudo isso que vem acontecendo, tem as imagens aí que vocês podem ver melhor do que eu estar falando aqui hoje. E a Renata, ela é arquiteta aqui dessa obra, de outras obras também, que tem a ver com a participação dos movimentos populares, né? Qual que é a diferença aí de um trabalho que é feito por uma grande construtora? Eu faço parte de uma assessoria técnica, né, ambiente de arquitetura. Nós só trabalhamos com esse tipo de obra, obras de movimento de moradia, né, movimentos organizados. E eu acho que a maior diferença, nesse caso todo, é que as famílias, elas participam do processo desde a elaboração do projeto até a administração direta da obra. Então, eu acho que o grande ganho nisso tudo é a qualidade da construção. É o tamanho do apartamento, é uma moradia que foi feita para aquele grupo, ela não é padronizada. Então, ela respeita as características do grupo, respeita as características do bairro. Então, eu acho que o grande diferencial é o processo como um todo e um processo participativo, né, que acaba se refletindo na construção de uma maneira geral. É, e vale lembrar que as famílias aqui, elas também são acompanhadas por um técnico social, porque imagina, são mais 400 famílias aqui no bairro, que é um bairro de periferia. O que que precisa ser feito aí de equipamentos públicos? Como é que vocês preparam essas famílias? Exato. O envolvimento das famílias, ele é fundamental, né, como um sistema de mutirão por autogestão. E aqui nós temos uma administração dentro da autogestão, que são as comissões. Existem as comissões do sócio-educativo, de saúde, né, do idoso, enfim, várias comissões do conselho fiscal, prestação de contas, de compras. Que essas famílias participam ativamente de todo esse processo e junto a essa organização comunitária interna, né, no empreendimento, já também prevendo a sustentabilidade pós-moradia, né, do condomínio, já há uma articulação com o território nos conselhos do bairro, nos conselhos municipais, as conferências municipais, os espaços e instâncias políticas para que se possa ampliar os serviços públicos na região. Então, as famílias participam organizadas internamente no empreendimento e também já preparando o território, com articulação com as escolas, com os postos de saúde, enfim, com todo o processo, os equipamentos públicos. Só que, para o residencial José Maria Amaral e também para o residencial Florestan Fernandes, que fica aqui do ladinho, o governo federal destinou 30 milhões de reais. E, desde 2009, quando começou aí o Minha Casa Minha Vida Entidades, já foi mais de um bilhão de reais destinado para a construção de moradias com o apoio das associações de famílias. No dia 1º de maio, no evento da CUT, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a contratação de mais 25 mil moradias pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. São Paulo, Leonardo Meira. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.